Quando a gente fala em mata-mata entre Flamengo e Grêmio, a primeira lembrança na cabeça do Flamenguista certamente é a Libertadores de 2019. Pelas circunstâncias, pelo título, naquela época o Flamengo estava lutando para voltar a uma final de Libertadores depois de 40 anos, recebeu o Grêmio dentro de casa precisando do resultado, apreensão, tensão no ar e o final da partida goleou por 5 a 0. Então, está marcado na memória de qualquer Flamenguista, porém, vale lembrar que depois daquela ocasião, Flamengo e Grêmio voltaram a se enfrentar num mata-mata, num mata-mata de Copa do Brasil, que é justamente a competição que os times se enfrentam nesta quarta-feira e a gente vai relembrar aqui como é que foi esse confronto, um confronto maluco que teve de tudo. Na Copa do Brasil, em 2021, Flamengo e Grêmio disputaram o primeiro jogo das quartas de final na Arena do Grêmio e o Flamengo passeou, goleou por 4 a 0. Porém, por que esse jogo foi maluco? E a gente vai relembrar aqui, vou trazer os melhores momentos para você. Nesse jogo teve show de Vitinho, gol de Rodinei, gol de Bruno Viana, Flamengo ganhando com 1 a menos em campo, jogou com 1 a menos em campo durante 45 minutos, o Isla foi expulso no primeiro tempo, ainda quando estava 0 a 0, e no segundo tempo o Flamengo fez 1, fez 2 e depois dos 45 minutos do segundo tempo, ainda fez mais 2 e goleou o Grêmio por 4 a 0. Logo em seguida, Flamengo recebeu o Grêmio no Maracanã, venceu por 2 a 0, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil daquele ano, mas acabou sendo eliminado para o Atlético Paranaense na semifinal e até por isso, aquela campanha e esse jogo em específico não fica tão marcado na memória, porque acabou sendo uma derrota logo em sequência. Porém, vamos relembrar esse jogo, vamos entrar aí no clima da semifinal da Copa do Brasil com os melhores momentos daquele jogo histórico e exótico ao mesmo tempo entre Grêmio e Flamengo na Arena. 4 a 0 Flamengo, gol de Michael, Vitinho, Bruno Viana e Rodinei. Confere aí como que foi e relembre um pouquinho daquela, aquele atropelo do Mengão em cima do Grêmio em 2021. Na ponta direita, ataque do Flamengo, lá o Felipe Luiz meteu para o William Aranão, a bola passou, ficou, Bruno Viana bateu, gol! Gol do Flamengo, Bruno Viana! Ela, no chute do jogador do Flamengo, do zagueiro, desviou num defensor do Grêmio, enganou Chapecó, a bola está no fundo da rede, são oito minutos de etapa complementar e o Grêmio começa a perder para o Flamengo dentro da Arena, Gabardo! Incrível! O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo, mesmo com o jogador a menos em campo. Escanteio cobrado pela ponta direita pelo Everton Ribeiro. Essa bola passou por todo mundo, ninguém tirou, até sobrar para o Bruno Viana, zagueiro que teve tempo dentro da grande área para dominar, chutar, a bola desviou no meio do caminho, traiu o Gabriel Chapecó e o Flamengo larga na frente, 1 a 0, Maurício! O Flamengo foi bem mexido no intervalo, o Flamengo voltou indignado e eu não duvido mesmo que Arão e Bruno Henrique, aliás, Gustavo Henrique, ao brigarem tenham despertado no Flamengo essa veia que faltou ao longo do primeiro tempo e o Grêmio, ao contrário, pareceu voltar confortável dessa segunda etapa. O gol é aleatório, é uma bola sobrada do escanteio, bate no zagueiro do Grêmio e sai de Chapecó. Mas antes do gol, o Flamengo já tinha voltado do intervalo melhor do que o Grêmio, o que é uma surpresa porque o Flamengo, Berdoncelo... ...entregou a bola para o Mateuzinho, carregou pelo meio, tentou levar, tocou outra vez para o Vitinho, ajeitou para bater, preferiu tocar, tocou... Gol do Flamengo! Gol de Michael para o Flamengo! 40 minutos, chegou com facilidade o Flamengo e a conclusão do Michael foi definitiva para o Flamengo fazer 2x0, abrir grande vantagem na arena para o segundo jogo e encaminhar muito bem uma classificação para a próxima etapa. Michael, ele é o nome do gol, Gabardo! Olha, o Flamengo joga fácil, faz o que quer com o Grêmio, mesmo com o jogador a menos, que tabela, Vitinho, Michael, livre com espaço, sem marcação, dentro da grande área, chutou forte, rasteiro, no canto direito do Chapecó, aumentando a vantagem do Flamengo aqui na arena, 2x0, Maurício! Resumidamente, o Flamengo do segundo tempo é o Grêmio do primeiro tempo, organizado, determinado, marcador, as trocas do Renato no intervalo foram cirúrgicas, o ingresso do Mateuzinho, especialmente do Thiago Maia e, por último, o Vitinho, que construiu a jogada para o lindo gol do Michael, está 2x0 e agora, agora ficou dureza, Bertão. Olha o golpe de cabeça do Vitinho! Não! Do Rodinei! Cruzamento da esquerda! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, que agora faz 3x0, dispara a goleada e, vamos dizer, garante classificação. Ah, tem um bolo de jogadores festejando muito esta vitória do Flamengo, Flamengo 3x0 em cima do Grêmio com 10 homens, Gabardo! O Grêmio parou, parou em campo, um time abalado depois de sofrer o primeiro gol. Cruzamento pela ponta esquerda do Vitinho, a bola passou pelo Rafinha, que não achou nada e o Rodinei, olha ele no apoio, mergulhou de cabeça, um toque perfeito no canto do Chapecó para dar o placar final, goleada de 3x0 para o Flamengo aqui na Arena, Maurício. O Flamengo mostra uma maturidade, uma solidez que não se imaginava de um time que recentemente tinha tomado 4 do Inter. Mas tomar 4 do Inter pode ter sido parte dessa maturidade crescente que o Flamengo veio a ter e que agora tem uma cereja azeda do bolo para gremistas em geral, o gol de cabeça do Rodinei, 3x0, Flamengo classificado. Fala, em Arena, Maurício é a pior derrota do Grêmio, se juntando também ao 3x0 sofrido para o esporte cinco anos atrás. 51 minutos, vamos à cobrança do pênalti, em seguida termina a partida. Está 3x0, o Flamengo pode fazer 4x0, é goleado, o Flamengo garante sua classificação dentro da própria Arena, quer dizer, o Grêmio não terá chance nenhuma de recuperação, imagina fazer cinco gols no Flamengo se o Vitinho converter. Então vamos lá, Vitinho para a cobrança, autorizado, gol do Flamengo! 4x0, 52 minutos, etapa complementar, como disse Maurício Saraiva, virou fiasco, Gabardo! E uma goleada histórica do Flamengo aqui na Arena, que cobrança do Vitinho, com força no canto alto, direito do Gabriel Chapecó, que quase alcançou, Vitinho vai lá, comemora com os demais jogadores do Flamengo, classificado na Copa do Brasil, acabou, 4x0 aqui na Arena, Maurício. E aí, você lembrava desse show do Flamengo? Show entre aspas, né? O Flamengo recebeu uma pressão gigantesca durante quase o jogo todo, e sabe-se Deus como essa partida terminou 4x0. Coisas do futebol, o futebol não se explica, e por isso é muito bom. Deixa aí nos comentários se você lembrava dessa partida, como é que foi sua reação durante essa partida, naquele jogo Flamengo tinha o Renato Gaúcho como seu treinador, agora o Renato Gaúcho está no Grêmio, é o adversário do Flamengo, deixa aí também o seu palpite para Flamengo e Grêmio nessa quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Tá confiante? Tá esperançoso? Acha que o Flamengo vai golear o Grêmio novamente? Deixa aí nos comentários o seu palpite, obviamente eu te peço, deixa o seu like, se inscreva no canal, manifesta aí, passando dos 2 mil inscritos, então, bora fazer um manifesto cada vez maior e cada vez mais forte, não custa nada, e você me ajuda demais. Agora eu fui, valeu, abraços, saudações, cobro-negras, fui. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,